Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma finalização descomplicada aqui no canal, tá bom? Se você não é inscrito, desde já se inscreve logo aí, tá bom? Não deixe de se inscrever não. E hoje eu tenho um parceiro aí na minha finalização, vai me ajudar nessa finalização, tá bom? Então, o creme que eu vou usar hoje é o creme Daniele Gold, óleo de rícia, tá bom? Esse creme ele é super nutritivo, então é o creme que eu tenho mais usado ultimamente, tá? Não fiz resenha desse creme aqui no canal, mas eu vou trazer pra vocês logo logo, tá? E eu vou dividir o meu cabelo ao meio, como vocês estão vendo, pra ser mais rápido, tá? E eu vou passando assim, das pontas, o restinho que sobra na mão eu passo na raiz do cabelo, tá bom? Mas eu faço o possível pra pegar todo o cabelo, porque eu tenho muito frizz na parte de trás do meu cabelo, tá bom? Se você tem muito frizz, você pode fazer o mesmo, você que decide. Aí eu divido em dois, essa parte de cima eu vou passar um pouquinho mais de creme também. Eu quero que ele fique bem definido. Agora eu vou passar o creme no outro lado do meu cabelo, tá bom? É a mesma coisa que eu fiz no outro lado, tá? Passo o creme direitinho, tento passar em todas, em pegar todo o cabelo pra não ficar com frizz. Eu não gosto de deixar meu cabelo com muito frizz, mas ele tem infelizmente é inevitável, tá? Se você tem, você pode fazer assim mesmo também, usa um olhinho de cabelo que funciona super também, tá? É isso, divido em dois, passo bastante creme nessa parte do meu cabelo, ela quase não enrola, então eu dou um pouco mais de atenção pra essa parte de trás, tá bom? Agora eu vou passar o creme na parte de cima. E é isso, não tem segredo nenhum nessa finalização, tá bom? É assim que eu tenho feito ultimamente na minha correria do dia a dia e é isso, não tem segredo nenhum. Vou jogar o cabelo pra trás, sacudir um pouco pra não ficar marcação e nem divisórias, tá bom? Hoje eu não quero uma finalização sem marcação no meu cabelo, então eu faço assim. Se você não gosta de marcação no cabelo, você pode sacudir, jogar pra trás, pra frente, pro lado e desembaraça assim. Agora eu vou esperar o meu cabelo secar e daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final e eu vou contar pra vocês o que eu achei do creme. E vou contar só um pouquinho do que eu achei do creme, porque esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês a minha finalização, assim, do dia a dia. É que não dá pra não curar de uma pá. É que eles são muito pra não dá pra não pá. Hum? Hum? E esse é o resultado final da minha finalização, tá? Essa tem sido a finalização mais rápida e fácil que eu tenho feito nos últimos tempos, sabe? O último vídeo que eu fiz de finalização, faz mais de seis meses, acredito, o meu cabelo não tava com esse volume que ele tá agora, né? Se você não assistiu o vídeo do corte do meu cabelo que eu fiz, eu vou deixar aqui em cima. Aí vocês assistem, porque esse corte fez toda a diferença no meu cabelo. Deixou o bolo-molo, deixou ele mais cheinho, tudo. E ele tá voltando a enrolar de novo, porque ele tinha perdido totalmente a definição dele, os cachos. Tá? Um cabelo, assim, muito... Sei lá, assim, graça. E essa é a definição mais complicada mesmo do meu dia a dia, rápida, fácil. Não tem segredo nenhum, tá? E esse creme que eu tô usando da Mielcold, óleo de riso, ele é muito, muito ótimo. Ele deixa o cabelo macio, sedoso e ele não tá pesado no meu cabelo. Ele não pesou nem um pouco. Entendendo só? Não tá pesado, não tá... É... Duro, grosso, não transfere muito. Então, é isso. E claro, né? Eu tenho usado outros cremes também. Mas, atualmente, esse tem sido o meu xodózinho. Vou mostrar mais pra vocês. E é só. E é isso. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Já deixa o like aí nesse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, tá? Assista o vídeo até o final. Obrigada se você assistiu até aqui. Obrigada, tá bom? E convide as suas amigas aí, cacheadas. Ou até mesmo quem tá em transição capilar. Não sei. Tá... Conhecer o meu canal, tá bom? E é isso. Beijos e até a próxima. Eu prometo que eu vou tentar trazer mais vídeos com frequência. Pelo menos um vídeo por semana que eu vou tá trazendo pro canal. Tá? E é isso. Até a próxima. E fiquem ligados que daqui mais uma ou duas semanas, vai ter um vídeo aqui no canal que eu vou mudar completamente o meu cabelo, tá? É surpresa. Ainda não sei. Não vou dar spoiler aqui pra vocês. Mas... Fiquem ligados que logo, logo vai ser surpresa aqui no canal pra nós, tá? Beijos e até a próxima. Tchau.